Bom, a nossa equipe hoje de manhã esteve acompanhando um problema que está acontecendo no trânsito de Cristina. Problema, pois os motoristas não estão vendo a sinalização, seja no chão, seja nas placas, tomando aquele cuidado. Estou aqui com o Paulo, Paulo Borges, ele que é da DTT, vai trazer mais informações. Paulo, já é um problema recorrente, depois que foi ali reajustado, digamos assim, aquela sinalização, que os motoristas vêm cometendo infrações nesse local. A gente tem observado, já desde o outro levantamento que foi feito, a gente fez esse estudo de origem e destino. E optou-se, então, por fazer essa sinalização. Então, a gente observa, quem chega pela Gabriel Zanetti, quem chega pela Estevam Milho de Souza, ou quem chega pela Via Rápida, preste atenção. A sinalização está mostrando como proceder. O que é preciso é prestar atenção na sinalização e ter calma, ter paciência. Cada um que chega na rotatória tem a sua vez, tranquilo, passe tranquilo, com cuidado. É tranquilo para chegar até aqui. É um cuidado que a DTT teve de essa questão de colocar a direita livre, por exemplo, que é um cuidado dessa rotatória, e lógico, facilitar o trânsito naquela região que é intenso. Tem-se observado que depois dessa sinalização colocada ali, o trânsito flui mais tranquilo e é mais rápido também. Acabou aquela fila enorme que nós tínhamos nos dois sentidos. Para quem sai da Gabriel Zanetti para pegar a Via Rápida, para quem chega pela Via Rápida para pegar a Gabriel Zanetti. Então, ter paciência, sim, devagarzinho, cada um tomando a sua vez e respeitando. Seja gentil no trânsito, que você sendo gentil também vai ganhar gentileza, com certeza. É um espaço que quando começou até era previsível que aconteceriam erros pela mudança tão repentina. Mas depois de alguns meses dá para dizer que quem está fazendo a carita é infração, né Paulo? É, por isso que as duas sinalizações ficaram confusas no início. Mas por quê? Para que as pessoas prestassem atenção nisso, como estava antes e como estaria ficando. Então, logo na segunda semana depois, a gente corrigiu aquilo ali, porque essa confusão foi feita porque não foi tirada a sinalação horizontal. Então, hoje ela está organizada, já faz tempo. Agora, só prestar atenção, como está feito ali, flui melhor o trânsito, com certeza.